Um pouquinho, eu quero a imagem, tem aqui do motociclista, olha esse motociclista, olha lá, olha lá, você viu o que o cara na picapinha fez? Olha lá, meu Deus, meu pai amado, esse motociclista denuncia que teria sido atropelado de propósito pelo motorista daquele outro carro dessa picape branca. Mais informações agora com Jaqueline Mendonça aqui no CA, Jaque. Mais uma vez, boa noite para quem chegou agora, nós estamos aqui no setor Tocantins, em Aparecida de Goiânia, ao lado do Conan. Ele tem 39 anos, ele é baiano, mas morou a vida inteira aqui em Goiás e ele passou 17 anos no Pará. Faz 30 dias que ele voltou para Goiânia e como ele tinha trabalhado aqui antes desses 17 anos, ele conseguiu ir recuperar vários clientes, então ele está trabalhando, cheio de negócio para fazer e ele tem a moto dele, ele é autônomo, ele trabalha para ele, às vezes ele trabalha para aplicativo também, mas assim, ele não para, ele trabalha. Só que ele falou o seguinte, apesar de motoqueiro, como o povo fala popularmente, ele não é desse que fica cortando trânsito, respeita as leis de trânsito, não invade sinal. E aí ele percebeu que ele estava sendo meio que, não era perseguido, mas era meio que uma implicância do outro motorista e ele está aqui ao lado. A gente vai falar sobre esse assunto. Esse acidente aconteceu na última quarta-feira lá na Vila Brasília e você estava indo, voltando do trabalho? Boa noite para você. Boa noite. Eu estava indo para o trabalho, como sempre, eu estava em busca dos meus materiais para poder trabalhar e aí apareceu esse motorista jogando o carro em cima de mim. Quando eu tentei desviar dele, sair dele, foi onde ele veio e fez a colisão comigo. Então não foi a imagem a primeira vez que ele chegou perto de você? Não, não foi. Já tinha sido a terceira vez. Como é que foi a primeira? A primeira ele saiu correndo de um posto, no veículo dele, e já veio em direção a mim. E aí eu saí dele, fui para a outra faixa da pista e aí ele em seguida foi também. E aí teve um buraco que dificultou dele me pegar. E aí quando ele passou de mim, que eu fui ultrapassar ele na próxima rotatória, e aí ele pegou e jogou o carro, o veículo dele em mim, com toda a ira dele. Pela segunda vez? Pela terceira vez já. Ah, terceira. E aí é onde eu vim, colidi com o poste, né? E aí você foi jogado contra o poste? Foi jogado contra o poste. E o que aconteceu com você? A gente está vendo aqui a perna... Quebrei a perna, machuquei a cavícula e arranhei a outra perna direita, né? E aí o motorista, era um homem ou uma mulher? Era um rapaz novo, estava numa estrada desses modelos mais novos, né? Que eu consegui ver o veículo só assim, mas não consegui ver placa nem nada. E por que ele estava te implicando, perseguindo no trânsito? Eu não sei. Você reconheceu ele? Não conheço ele, nunca vi. E você estava falando que você é certinho no trânsito? Estava correto no trânsito. Geralmente você é bem tranquilo? Bem tranquilo. Estava na média ali de uns 25, 30 por hora no momento. E aí, ele parou para te ajudar? Não, ele simplesmente teve a colisão e fugiu. Aí teve alguns outros motoristas que perseguiu ele, né? Para poder verificar a placa dele, para correr atrás. E voltou ao local e me falou, né? Que ele saiu em fuga e passando cruzamento sem parar, né? Que ele estava meio louco mesmo. E vem cá, você se machucou? A sua moto, como é que sua moto ficou? Minha moto danificou um pouco, né? Mas o maior prejuízo foi minha cavícula, que está fraturada, machucada e o pé que quebrou. E o rapaz não te deu assistência nenhuma? É isso que você precisa? Que ele apareça para arcar com os prejuízos? É, eu gostaria que ele arcaça com a responsabilidade dele, né? Porque além de eu ser um pai de família, eu preciso trabalhar. E hoje eu estou sem poder trabalhar por causa do meu pé quebrado. Pois é, o Branquinho é uma situação complicada, né? O rapaz trabalhando, ele disse que não foi, viu gente? A pessoa não foi, não quis entrar na outra faixa. Ele já estava tentando fazer aquilo com ele, a terceira vez ele conseguiu. É uma situação muito delicada, a polícia militar já registrou a ocorrência. E a gente fica aguardando, viu rapaz? Você que se envolveu nesse acidente, olha como está. O pai de família, trabalhador, que você deixou ele nessas condições. Então, antes que te dê algum problema, procure ajudá-lo imediatamente, viu Branquinho? É, e por muito pouco ele não perde a vida já. Que eu já vi em colisão muito mais simples que essa aí. Infelizmente a pessoa perdeu a vida. Por muita sorte, ele não perdeu a vida. Porque se ele, se um pouquinho mais ali, se ele vai com um pouquinho mais para o meio do Porsche mesmo, se choca diretamente, nesse momento ele poderia não estar aqui. Esse é o carro, a imagem da picape aí, da picape branca. Se você tiver qualquer informação que ajude na identificação deste motorista, você pode procurar a polícia de imediato. No 190 ou no 197, sua identidade será mantida em sigilo. Obrigado, Jaque. Daqui a pouquinho a gente volta.